Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um som do VMZ, que é Enter Raios Fit Taos. Mas antes de tudo, quero agradecer vocês. A gente já tá perto de bater 60 mil inscritos no canal. Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu falo isso em todos os vídeos, mas eu não vou deixar de falar. Vocês realizaram o meu sonho e eu sou muito grato a cada um de vocês. Tamo junto, velho! Lembrando, temos 5 vídeos de assim, de anão aqui no canal. Então deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante porque você recebe na hora a notificação de qualquer vídeo novo que eu posto. Me ajuda muito no engajamento do canal. Me segue no Instagram, me segue na roxinha, entra no nosso servidor do Discord. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros apps e vídeos pra eu reagir. E é isso, velho! Vamos direto pro vídeo e o link original reagido vai estar na descrição. Bora, bora! Então vamos que vamos! Já tô com o meu fone direto pro canal do VMZ. Entre Raios Fit Taos em 3, 2, 1, play! Beba um água, hein, mano! E também arruma essa postura, velho! Tá tudo torto aí, irmão! Tô vendo? Eu consigo ver as coisas, tá? Não adianta enganar! Arruma direito! Nossa, Taos! Querido que sei! como passo, te deixo em pedaços hoje você vai morrer pra mim Demônios sem chamas A tal reclama O medo eu bloqueio que eu vou quebrar Levanto com dor, seja quem for Mas eu prometo que eu vou ganhar Sem me entregar os limites Não mais existirão Não importa quanto mais Me desgastar Me levanto como um raio E um trapão Noem profusão Você não pode ver Eu sempre fui taxado, mas fraco daqui Hoje a minha espada é banhada de Oni Banhada de Oni, papai Nossa 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 O medo domina, mas eu nunca paro por isso Vivo, a insegurança no peito é um fardo E eu levo como o meu castigo Digo, que nunca me falem que eu não sou capaz Eu juro que posso alcançar muito mais Meus buscos se tudo tire minha paz Nossa, foda, velho, foda, mano Vai se levantar Com a minha espada Eletrificar O meu lado forte Vai se repelar Nenhum demônio na minha frente vai ficar Esse é o meu momento, parte da minha jogada Nossa Nossa, com direito é speed flow, velho Bravo, mano Muito foda, velho Olha o homem A fura do deus do trovão, papai Porra, mano Mano, muito foda, velho Meu deus, mano Só achei que podia ter mandado um Rick Rick 100 ali no meio da música, hein, velho Imagina que brabo que seria Mas ficou muito da hora, velho Meu deus, mano Nossa, mano, eu acho que é a primeira vez que eu escuto uma música do VMZ Muita gente me pede, só que Não sei porquê, eu acho que eu nunca me lembrei de reagir mesmo, velho E, cara, mano Que qualidade é essa desse maninho, velho Pode impedir mais música dele aí, velho Que eu curti demais a voz dele Ele manda até speed flow Isso é muito da hora, velho Tá louco, mano Eu sei que tinha uma música dele que tava bem hypada Só que eu não cheguei a escutar, velho Não tenho nem certeza se era dele Era VM... Não, era dele, velho Só que eu não me lembro qual, tá ligado? Mas, mano Porra, que trampo foda E ainda fit Taos, né, velho Porra, um dos pioneiros aí do cenário, mano Taos é muito brabo, cara Tipo, e essa introdução com a voz dele quebrou, mano Eu gostei demais, velho Muito brabo, irmão E, mano É... Com certeza o Zenitsu Ele é um dos meus personagens preferidos de Kimetsu, tá ligado? Pra quem não sabe O meu preferido é o Inosuke Por motivos óbvios Na minha visão, pelo menos Porque não tem como não gostar dele O cara é muito brabo, velho Tipo, eu gosto muito da personalidade dele Do jeito que ele é, tá ligado? Ele, mano Dando cabeçada no Tanjiro Eu não aguentei aquele episódio, mano E o Tanjiro tacou o crânio no crânio do Inosuke Chegou a cair a cabeça de Javali, tá ligado? Ele ficou putão assim Mas ele jurou vingança, tá ligado? Mas, velho O Zenitsu, mano É um personagem muito bem desenvolvido na minha visão, velho Na minha... ó Na minha mente ele é tipo um... Não é bem um Usopp Mas é, tá ligado? Ele é e não é um Usopp de One Piece E o porquê que eu digo isso? É porque ele parece não ser nada Assim, tipo Todo mundo acha que ele é só um cagão Só que, velho O lance é Quando ele dorme Fudeu, tá ligado? Porque o bichão, mano É só E que ele que sai na cara de todo mundo E dane-se Esquece Ele vai dissolar, tá ligado? E ainda ele criou uma outra forma lá Que ele matou um Lua Superior Com uma espalada só Aquilo foi deboche puro, velho O Zenitsu aí é, mano Absurdo, cara Inclusive eu tô ligado Que tá saindo já os episódios Da segunda temporada de Kimetsu, né, mano E eu não vi nenhum ainda Eu acho que eu vou esperar acumular, tá ligado? Porque, velho Eu aprendi da pior forma Que acompanhar um anime, velho Pode ser muito torturante, tá ligado, velho Eu tô acompanhando One Piece, velho E não tá sendo uma coisa muito da hora de se ver, assim Porque sempre acaba o episódio na melhor parte, tá ligado? Então o bagulho é tortura Pura, tá ligado? Então eu vou deixar acumular, velho Se pá que eu deixo acumular até o fim Mesmo que daí eu pego um dia, fi E respiro Kimetsu, tá ligado? Porque é um anime que eu gostei demais, velho E na minha opinião Uma das melhores animações Animaçãs, ia Pelo amor de Deus Animações Fate tá aí, velho Mas não tenho certeza ainda Se é uma animação melhor do que Kimetsu, tá ligado? Eu acho que Kimetsu vai ser difícil superar Mas enfim, velho Vamos ver Mas enfim, mano Falando um pouco da música agora, velho Muito brabo, velho O comecinho do Taos, velho Foi surpreendentemente bom, velho Foi incrível E eu gostei demais O speed flow do VMZ em uma parte me surpreendeu Porque eu não sabia que ele conseguia fazer o speed flow Mas pelo que eu vi O bichão é um artista completo Ele faz de tudo, papai O beat ficou muito bom A letra ficou muito da hora Mostra realmente superação Tá ligado? Falou até do Sensei dele lá E, mano, muito brabo, velho Gostei demais A mixagem ficou muito boa E a edição também tá de parabéns Mano, meus parabéns aí A toda a equipe Palmas, palmas Mano, ficou muito foda Mas enfim, rapaz Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Lembrando Temos 5 vídeos Dia sim, dia não Aqui no canal Então deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Com o conteúdo de vocês Isso é muito importante Porque você recebe na hora A notificação de qualquer vídeo novo Que eu posto E me ajuda muito No engajamento do canal E, velho Já sabem Me segue no Instagram Me segue na roxinha Entra no nosso servidor do Discord Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros apps e vídeos Pra eu reagir E é isso, mano Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau